Eu sou um cara fodido, só gosto do que é certo Não como mulher do próximo quando o próximo está perto Longe do próximo eu como e não tenho cerimônia Não cago fora do tacho e nem solto o peido na fronha Eu sou fodido, sou cabra macho Mulher comigo trepa em cima e trepa embaixo Do jeito que ela quiser Faço um regaço Não sou feio nem bonito, sou um cara diferente Meu se bota em quatro quinas, só não como meus parentes Mas os parentes dos outros, comigo não facilita Quem facilitar comigo não demora, leva Uai, seu app de vídeos curtos